Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você um dos scripts mais leves do Blox Fruits. E com essa parada aqui, tu vai conseguir solar todo o Rogue Seas, ou seja, Terror Shark, Piranhas, aqueles Ghost Ships que ficam atacando você ali no mar, não vai te dar nenhum tipo de dor de cabeça. Além disso, esse script ainda spawna a Ilha da Miragem, te teleporta até a engrenagem e até mesmo a sua raça V4 ele faz, tanto nos triais como até mesmo no PVP ali pra poder trocar a sua engrenagem. Scriptzinho muito top, extremamente leve, ainda melhor que ele não precisa de Key. Junto com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e seu Byfront. Ou seja, meu truta, pode utilizar sem medo, nada de mais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar tá utilizando tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP. Até porque, cara, denúncia roda a conta facinha e a gente quer evitar esse tipo de problema. Então usa só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar Key do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get Key. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Key. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua Key. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Key e seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, e assim que você executa o script, ele vai vir com essa mesma interface que é bem simples, bem intuitivo. Logo de cara a gente tem logo o Shop, onde a gente vai poder comprar todas as nossas paradinhas aqui, como estilos de luta, incluso sanguíne arte. Você vai poder fazer já o Random Surprise com bonis. Porém eu tô com pouco boni aqui, você tá ligado? Faz um tempo já que eu não farmou isso. Enfim, consegue comprar as habilidades Gepo, Buzo Haki, pega Raça Gol, Raça Cyborg, Katanas. Basicamente tudo que vende por NPCs você consegue pegar por aqui. Lembrando, as missões ainda são obrigatórias, mas já vai facilitar em muita coisa porque tem item que você precisa mudar de mundo pra poder comprar. Por exemplo, a Raça Gol e a Raça Cyborg, eu poderia trocar elas aqui pelo terceiro mundo. Settings Farm, você vai ter o Head and All Codes, caso tu seja iniciante no jogo, vai te dar aqueles códigos de duplo XP que vai fazer com que você farme bem mais rápido. Você também tem aqui a ativação da Raça V3, que ele vai ficar se ativando sozinho e da mesma forma você tem a ativação da Raça V4. Conforme aquela barrinha de transformação carregar, ele se transforma na V4 sozinho. Isso aqui é muito bom pra você que tá precisando fazer o treino da sua Raça V4. Um pouco mais abaixo, a gente vai ter aqui, mano, algumas opções que seriam a questão de status pra você poder tá farmando e ele já aumentar os seus status automaticamente. Sempre coloca aqui melee, pra mim é melhor que aí ele vai aumentando o meu status do soco, depois eu vou aumentando ali os outros tranquilamente. Caso o seu celular seja um pouco mais fraco, você queira uma ajuda no seu lag, você pode tá ativando esse FPS Boost. Ele vai remover todas as texturas do jogo, tá? Literalmente. Todas essas texturinhas aqui, ela vai ser removida, o jogo fica um pouco mais feio? Fica. Porém, ele vai rodar bem mais leve, tá? Já indo a parte que importa aqui no farm, a gente vai vir em Select Tool e colocar o nosso estilo de luta ou espada. Eu vou colocar aqui meu estilo de luta mesmo, pra mim é melhor. E aqui em Select Modded você vai colocar. Se você quer farmar level, se você quer fazer o Cake Prince ou até mesmo o Bonis, tá? Eu vou colocar Boni porque eu tô precisando e você pode tá ativando o Cake Prince. O level também tá tranquilamente. Lembrando que o Cake Prince é o Katakuri, fechou? Ativou o Start Farm, ele já te direciona até a ilha que você precisa. Vai ativar o seu Haki e começar o farm, te garanto que no máximo 6 horinhas já tá no level máximo. Você pode tá ativando aqui o Accept Cast caso você queira farmar tanto Boni como o Cake Prince com missões, tá? Chest in Farm, você vai poder tá fazendo o farm de baú tranquilamente, voando normal como a gente tá agora, nessa calmaria aqui, ó. É mais tranquilo e reduz a chance de você ser banido ou resetado. Você pode também tá fazendo o farm Instance, que seria o teleporte instantâneo. Além disso, você tem esse Twin Safe Zone, que basicamente, se você no meio do seu farm pegar um God Carice ou um Fist of Darkness, ele para o seu farm e te leva pra um lugar seguro pra evitar a chance de você perder esses itens com algum imbecil tentando ele matar. Parte de boss, você tem a lista de bosses aqui, todos eles. Coloquei aqui o Soul Weeper, por exemplo, e ele não tá spawnado. Você pode ver que tá not spawned. Se eu ativar o Take Cast, ele iria pegar a missão pra poder farmar ele. E se eu ativar o All Boss, ou o Farm Boss, ele iria esperar ele spawnar. E assim que ele spawnar, ele para o farm de Bones e vai atrás do bicho pra poder matar pra mim. Other Farms seria, se tivesse raio de pirata no meu servidor, ele iria farmar. Se você precisar farm a Elite Hunter, ele farma também 1 a cada 10 minutos. E você também consegue fazer a farm de Factore, caso venha ter no servidor, claro, tem que tá no segundo mundo. Take Farm, você pode tá ativando o Auto Second Sea. Se você ativar no primeiro, ele libera o segundo. Também consegue fazer a Bartilu Cast e também a liberação do terceiro mundo tranquilamente pra você que estiver precisando. Dá pra pegar a raça Gold tranquilamente, tanto pelo modo normal como pelo modo Roll. Ele vai ficar pulando servidor em servidor, matando lá. Esqueci o nome do bicho agora, é Curse de Capitain, eu acho. Você mata ele ali até pegar aquele foguinho, faz a missão ali da Raça Gold, na verdade, e ele já desenrola. Também temos aqui como você tá spawnando o Darkbeard, no caso o Barba Negra, lá no segundo mundo. Consegue fazer aqui o Auto Curse de Capitain? Tranquilamente aqui sem ser pela raça Gold, né? Sem ser junto com a missão da raça Gold. Ele vai poder fazer ali pra você pegar aquela chamazinha se você precisar. Dá pra fazer aqui o Ice Admiral, dá pra pegar aqui o Third Sea, liberar no caso o Third Sea, né? Fazer a questão do Rip Indra e também tem o Summoning dele. E aí se você estiver com o God Kali, ele já ativa os Hakis lá e faz a caminhada pra você. Dog King seria se você tivesse farmado já os 500 NPCs com o God Kali na mão. Ele invocou o Katakuri V2. Basta você ativar o Dog King, ele sobe automaticamente lá e mata ele pra você. Tranquilamente, sozinho. Você nem... Acho que você nem morre. Nesse script é que você nem morre com o Katakuri V2, é bem tranquilo, tá? Get Items, você pode estar ativando o Alto Superwoman pra liberar o Superwoman, tá? Ele vai pegar o level 400 em todos os estilos V1. Você também tem aqui o Electric Cloud, Death Step, Sharkman Karate, Dragon Tail e também o God Woman, né? Dá pra você pegar tudo bonitinho por aqui. Mas em si, caso você esteja no primeiro mundo, dá pra pegar a Saber, dá pra pegar a Polly, a Rengoku, o Glasses, dá pra pegar as Legendárias Swords, lembrando que os vendedores têm que estar spawnados, tá? Dá pra farmar material também, tranquilamente. Basta você selecionar o material que tu quer. Terceiro mundo, dá pra pegar o capacete do piloto, Serpent Ball, Twin Hawk, Cavender, Buddy Sword, dá pra pegar a Yama e também a Tushita, então o negócio realmente é bem desenrolado. Parte de David Fruit, caso você queira farmar algum material específico, né? Você coloca aqui, por exemplo, Conjuré de Cocoa, volta pra Get Item e ativa aqui o farm material, ele vai atrás do item lá pra você. Não sei porque fizeram essa divisão, mas tudo bem, acho que foi um erro, mas tranquilo. Dá pra fazer o Random Fruit, porém não vai vir fruta que eu acabei de fazer um vídeo e eu peguei uma magma no outro vídeo, enfim. Mas tudo bem, dá pra você fazer aqui o Storage, seria guardar elas na sua mochila, teleportar as frutas, se tiver alguma fruta no chão do seu servidor. Também tem o Teleport Stance, seria o Teleport por Bypass nas frutas, né? Tem o Sniper, pra você pôr aqui a fruta que tu quiser. Por exemplo, coloquei a Flame aqui, ativando o Bui Fruit, se ela estiver na loja ela será comprada automaticamente. Também pode estar ativando aqui embaixo o Sniper, claro que eu não vou ativar pra evitar a chance de perder a minha Dragon, né? Mas tudo bem. Hides, a gente vai poder fazer Hides básico e Hides avançada, tá? Basta você clicar aqui, ó, Bui Ship, ele já compra o Microchip, se você quiser comprar automaticamente é só você ativar essa chavinha aqui, ó. E ele já compra pra você automático. Dá pra você fazer aqui o Teleport ao Hinder, né? Que seria basicamente aquele maluquinho que você entrega o Microchip. Dá pra você iniciar a Hides por aqui, tá? A ligando aqui o Auto Hide, ele liga o Kill Aura e também o Next Island junto, então já desenrola essa parte pra você. Seu trampo vai ser puxar a fruta do inventário pra trocar pelo Microchip. Caso você precise matar o Lau, também dá pra fazer aqui tudo, tá? Tanto comprar o Microchip, como iniciar e também matá-lo. Status do servidor. Quanto tempo faz que você tá com o script ligado? No meu caso, 10 minutos. Chegando a 30 minutos, eu reiniciaria o servidor. Sempre recomendo vocês fazerem isso. Status de farm, o que eu estou farmando no momento, seria um bônus. Quantos faltam ali pra spawnar o Katakuri V2? Se tem Elite Hunter. Quanto tempo falta até a lua cheia? Se tem Miragem, se não tem. Se tem Kitsune ou não tem. Enfim, dá pra você ver tudo por aqui que tem no seu servidor. Também tem os Job IDs pra você entrar em servidor já com Miragem spawnada, já com Kitsune Island spawnada. Pra você colar aqui e ativar o Join Job ID e ele já entra no servidor. Local Players e Asps. Você tem aqui os Teleports, né? Você pode ir pra qualquer ilha do jogo. Simples, fácil e rápido. Selecionou a ilha que tu quer, ativou o Teleport. É um clique, ó. Já me teleportei pra mansão. Você tem aqui embaixo no Travel. Você pode ir pro primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Dá pra teleportar em Miragem se ela estiver spawnada. E você sabe se ela tá spawnada aqui pelo status do servidor, tá? Parte de Players. Não vamos mostrar porque vocês já sabem como funciona, mano. É meio complicado, tá? Parte de Asps. Você pode localizar frutas e... Também ilhas, os Players, enfim. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Desse naipe. É meio ruinzinho pra ver de noite porque fica preto, mas tudo bem. Não tem segredo nenhum. Ainda assim vai dar pra você achar suas frutinhas tranquilamente. Se event, você consegue tá fazendo aqui o Anti-Rogue Sea. Que basicamente você vai poder fazer tudo ali do mar. Anda pelo mar sozinho. Vai tá se defendendo contra tudo. Basicamente Terror Shark, Piranha, Fish Grill. Tudo que aparece no mar ali. Consegue craftar Shark Anchor. Dá pra fazer basicamente tudo. Inclusive as questões da Kitsune Island. Coletando as Azuriember. Sumonando ela, tá? Parte de Upgrade Race. Você tem aqui o Auto Race V2 e Race V3. Dá pra você teleportar novamente aqui em Miragem. Dá pra fazer aqui o teleporto ao Leverpool. Ancient York. Teleportar a Engrenagem. Teleportar ao Templo do Templo. Ao Great Tree. Dá pra você fazer aqui os Triais também no automático. Matar os Players que te ajudaram no automático. Então, mano. Basicamente, facinho. Você vai fazer sua V4, tá? Por fim, em Settings. Você vai ter aqui como deixar a tela completamente branca ou completamente preta. Que basicamente, ele vai fazer com que consuma menos da sua memória, tá? Então, ele facilita muito a sua vida nessa questão. Se você for ficar um tempo a FK, né? Já desenrola. Dá pra remover as notificações. Que eu sempre deixo isso aqui ativo. Pra ficar mais legalzinho no vídeo, né, mano? Fica com muita informação na tela. Além de causar lag. Ainda fica feio, né? Você pode estar removendo. Eu sempre recomendo fazerem isso. E Miscs. A gente vai ter que ir como abrir o Devil Shop menu. Pra saber o que tá sendo vendido, né? Às vezes tem alguma coisinha decente aqui. No momento eu sei que não tem nada. Então, nem adianta perder tempo. Agora, na questão aqui de Mirage. Aí tá gostosinho. Ele tá sendo vendido aqui um Apen. E também, eu acho que a Som tá vendendo. E também tá vendendo a Pine. Você pode comprar essas frutinhas aí tranquilamente por aqui. Dá pra remover o FOV. Mexer em títulos. E também cores de hacker. Resumidamente, cara. É isso. Ele é um programa bem completo. Vai fazer tudo do jogo pra você. Sem nenhum tipo de dificuldade. E não tem necessidade de K nem nada do gênero. Caso tu tenha interesse em conhecê-lo. Não perde tempo. E dá uma conferida no comentário fixado. Fechou? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.